Dá licença! Ô Padinhos! Os peregrinos aqui, que satisfação! Que paz do senhor! Que fubá! Que alegria! Que paz do senhor! Que benção! Que benção! Estou muito feliz, viu? Muito feliz por vocês estarem aqui com a gente, né? E o trabalho de vocês está pronto, está uma benção, o trabalho de vocês está primoroso e a gente vai participar disso aqui agora. Podemos ouvir? Mas Luciano, solta um pouquinho para os peregrinos ouvir o trabalho deles. Eu estou bem ansioso. Nosso novo trabalho. O novo trabalho? Que benção, hein? Parabéns! Eu estou te aguardando. E aí, maninho, gostaram? Disso? É! Minha voz vai ficar assim? Ficou maravilhoso, cara! Você não gostou não, fubá? Eu não gosto agora! Você não gostou não? A gente não gostou não, cara! É difícil agradar vocês, né, cara? Pode rasgar o contrato, Everaldo! Não, não, não! É assim! Pera aí! Então é o seguinte, eu vou mostrar mais uma música, tá bom? Eu mostro mais uma música. Você gostou bem! Luciano, solta mais uma música para a gente ver. Só mais uma! Por favor! Vim de Janeiro vai parar, quando Jesus voltar. Campo Grande vai dizer, com Jesus vamos vir. São Paulo te espera, a tal te aguarda, Cuiabá também. Solte um grito de vitória, irmãos do Brasil! Jesus vem! O chão vai tremer e o pó vai se levantar. Naquele dia vai ter alegria, vai ter muita festa quando ele voltar. Ter a fim e a tristeza, ter a fim e o engano, o mundo não sabe que vai chorar. Lá em Goiânia, estão esperando, estão preparados quando o dia chegar. Copa aí! E o vento de Janeiro vai parar, quando Jesus voltar! Quando Jesus voltar! Um campo grande vai ser! Com Jesus! Vamos viver! São Paulo te espera, Natal te aguarda, Cuiabá também Solte um rito de vitória, irmãos do Brasil Jesus vem Lá em Salvador também eles vão falar Jesus pode vir, estamos aqui, Oxente agora, venha nos buscar Em Minas Gerais, estão morando, o Aimeu e Jesus não queremos ficar Parque Alegria, lá em Porto Alegre, com Chimarrão estão a esperar Rio de Janeiro vai parar, quando Jesus voltar Canto grande vai dizer, com Jesus vamos viver São Paulo te espera, Natal te aguarda, Cuiabá também Solte um rito de vitória, irmãos do Brasil Jesus vem Quando Jesus voltar, Campo Grande vai dizer Com Jesus vamos viver São Paulo te espera, Natal te aguarda, Cuiabá também Solte um rito de vitória, irmãos do Brasil Jornal, 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 Jornal Jesus vem Jesus vem Alegre karşão de mais